Os bairros da Pituba e Pernambuéis lideram os números de casos de covid aqui em Salvador. Para tentar identificar as pessoas infectadas, a Prefeitura instalou nas duas regiões pontos volantes de testagens. Hoje, o dia foi de filas. Durante toda a manhã, centenas de pessoas vieram em busca do teste de covid na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. Hoje, a testagem rápida foi retomada no bairro após crescimento de casos nas últimas semanas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o bairro já registrou mais de 8.100 casos positivos de covid desde o início da pandemia. Essa não é a primeira vez que a Pituba ocupa o primeiro lugar no ranking dos bairros com maior número de infectados pela covid em Salvador. Foi aqui, inclusive, que as testagens começaram a ser feitas há quase dois anos. O segundo lugar do ranking é ocupado atualmente por Pernambuéis, que conta com mais de 7 mil casos confirmados da doença. Por isso, a ação de testagem rápida também foi retomada hoje no bairro. Damiana teve alguns sintomas gripais nos últimos dias e, por isso, veio em busca do teste. Ontra noite, eu comecei a espirrar muito com dor de cabeça, mas tomei a roupa um pouquinho só. Neto também veio testar e saiu com resultado negativo. Foi tudo rápido, a fila também estava boa para você vir fazer, né? Tem bairros aí que está muita gente. Fechando a lista dos cinco bairros com registros elevados de covid-19, o terceiro lugar é ocupado por Brotas, seguido por Itapuã e Fazenda Grande do Retiro. Os testes na Pituba e em Pernambuéis podem ser feitos diariamente, das 8 da manhã até 1 da tarde. Em cada local serão feitos 200 testes todos os dias. Mas, além destes locais, o exame pode ser feito ainda em 40 postos de saúde espalhados pela cidade. Perto da sua localidade, onde você reside, tem sempre uma unidade fazendo esse mesmo teste lá.